Quem disse que não podemos pecar? A Bíblia não fala que não podemos pecar. A Bíblia fala que você não pode viver no pecado. É diferente. Mas nem por isso você tem que continuar sempre errando. Então a Bíblia não diz vamos errar. Para isso, Jesus morreu na cruz. Para perdoar os nossos erros, os nossos pecados. A Bíblia fala que é inadmissível que você continue no erro. E você adote isso como um estilo de vida. Como se fosse algo normal. E não é. Então não adote como um estilo de vida. Eu, Rafael, posso errar? Claro que posso. Mas eu não posso adotar isso como um estilo de vida. Eu sou humano. Eu sou falho. Sim, eu erro. Porém, eu não posso deixar isso virar um estilo de vida. E virar uma prática. Onde todo santo dia eu repito sempre os mesmos erros. Os mesmos pecados. Então não adote esse estilo. Você precisa andar com pessoas com a mesma vibe, digamos assim. A mesma sintonia espiritual. Com a mesma fé. Ou até mais fé que você. Pessoas mais espirituais que você. Estando em ambientes proféticos. Proféticos. Os ambientes de fé. Isso sim. Vai evitar. Com que você. Caia em tentação. Isso sim. Vai evitar. Com que você erre. Com que você não leve isso como estilo de vida. E se mantenha firme. Com os pés no chão. Onde a cada dia o Espírito Santo vai te constrangendo de uma forma que você fala. Caramba, não consigo mais errar.